Tô sorrindo estando mal No instante em que olhei Foi então que me toquei Caiu a ficha, eu perdi a luz sozinha Fiquei sozinha Fiquei sozinha Fiquei sozinha Fiquei sozinha Eu tive tudo e dei valor pro nada 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 Tu és tudo, és tudo, és tudo, Jesus Tu és tudo, és tudo, és tudo, Jesus És tudo, és tudo, és tudo, Jesus És tudo, és tudo, és tudo, Jesus Sem você eu sou nada, sou nada, Jesus Se você eu sou nada, sou nada, Jesus Tive tudo, és tudo, és tudo, Jesus Eu tive tudo, és tudo, és tudo, és tudo, és tudo, Jesus És tudo, és tudo, és tudo, és tudo, Jesus Tu és tudo, és tudo, Jesus Eu sou nada, eu sou nada, eu sou nada Jesus Jesus Esse é o melhor momento Esse é o melhor momento da noite Esse é o melhor momento da noite Se você acha que você veio aqui pra conhecer duas meninas Que você veio aqui pra participar de um projeto É aí que você se engana Jesus tem costume de lançar a rede Pra que os filhos Pra que os filhos sejam pescados por ele Deixa eu te falar uma coisa Não importa o quão rápido você correu nesse oceano Jesus tá te pescando de volta Sai! A palavra subindo era loja Eu sinto tanta falta de você, meu filho Como era bom todo o tempo que eu tinha contigo E no silêncio do teu quarto me amava e eu te abraçava Você não me deixava Mas você quis correr Você quis correr E se afastou da minha presença E hoje eu te peço Licença Será que eu posso entrar? Licença Será que eu posso voltar pra esse lugar? Será que ainda tem espaço pra mim aí? E se eu sou tudo Por que você não vem pra mim? Se eu sou o suficiente Por que você não cai pra mim? Onde está você? Quem é você que quer voltar pra Jesus hoje? Quem é você que tá voltando pra Jesus hoje? Se você é essa pessoa Vem aqui no meio Nós queremos orar por você Se coloque de joelho Eu quero orar por você Você vai ser o suficiente Tu és tudo, tu és tudo, tu és tudo Tu és tudo, tu és tudo Diga Tu és tudo, tu és tudo, tu és tudo Sem você Sem você eu sou nada, sou nada Sem você Sem você eu sou nada, sou nada Diga Tu és tudo Vamos lá! Vamos lá! Tive tudo e dei valor de nada Rasgue os céus dizendo isso Tive tudo e dei valor de nada Tu és tudo, és tudo, és tudo Jesus Sem você eu sou nada Sem você eu sou nada Eu sou nada, Jesus Faça barulho pra Ele Faça barulho pra Ele Exalte o nome dEle Exalte o nome dEle Mais alto, mais alto Eu sou nada, mais alto Eu sou nada, mais alto Eu sou nada, mais alto É tudo, é tudo Jesus Sem você eu sou nada Sem você Jesus Passa barulho Pois os céus estão em festa 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 Mais vale uma vida Do que o mundo inteiro Aleluia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.